Caríssimos ouvintes, hoje dia 16 de junho, o mundo hoje comemora um feriado importantíssimo O primeiro e único feriado dedicado a uma obra literária, que é o Ulisses, o Jamie Joyce Então o mundo para no dia 16 de junho, num evento cultural lindíssimo chamado Bloomsday E aqui em Irati a gente faz já sete anos o evento Bloomsday Nós fizemos uma belíssima noite aí no dia 13 E hoje eu gostaria de falar de uma obra que nos prepara para essa obra revolucionária Que é o Ulisses, o Jamie Joyce Não é uma obra fácil de ser lida Mas para o orgulho dos paranaenses nós temos um jovem Professor da Universidade Federal do Paraná Chamado Caetano Galindo Que há muitos anos vem se dedicando à obra do Jamie Joyce E ele nos deu um presente Uma obra que nos prepara para o Ulisses Embora o Galindo avise ao longo da obra que o melhor, claro, primeiro é ler o livro Mas o livro realmente, gente, é muito difícil Então, para os menos preparados Para essa obra vertiginosa, complicadíssima e por isso belíssima Eu recomendo uma visita guiada a Ulisses, o Jamie Joyce Companhia das Letras, do Caetano Galindo Um estudioso de peso Eu diria que até um dos melhores do mundo A respeito da obra do Jamie Joyce Vamos às orelhas E depois eu vou ler uns excertos para vocês Depois de publicar Ulisses Jamie Joyce disse que a receita para se tornar imortal era simples Bastava manter os críticos literários ocupados por décadas a fio E foi assim que Ulisses seguiu Entretendo seus leitores Que até hoje, quase 100 anos depois de sua publicação Ainda debatem os segredos e mistérios do livro Com os anos, a obra ganhou a fama de difícil Parte disso se dá pelas constantes mudanças de estilo Registro e tom que Joyce emprega para narrar as andanças dos protagonistas Stephen, Bloom e Molly E a outra parte se deve às dezenas de referências e alusões que Com a distância da publicação original Se tornam cada vez mais obscuras Ainda assim, Joyce concebeu seu romance Para que fosse acessível às pessoas de quem ele gostaria de falar Todos nós Com um discreto apoio Qualquer leitor pode passar por uma das experiências mais impactantes Da história da literatura Foi a partir dessa ideia Que Caetano Galindo, cuja tradução do romance Venceu os prêmios Jabuti A PCA E da Academia Brasileira de Letras Pensou neste guia Mais do que uma tentativa de esgotar as interpretações da obra de Joyce Algo impossível pela própria natureza do romance Este é um passeio pelos temas Pelas obsessões e pelo labirinto de Ulisses O leitor conhecerá melhor os passes de Bloom, Stephen e Molly Naquele 15 de junho de 1904 Perdão, naquele 16 de junho de 1904 Mas também irá aprender Sobre a própria natureza do romance Sobre narradores, sobre a história da Irlanda Sobre música e mais centenas de assuntos Que povoam estas páginas Irá, sobretudo, ter um contato privilegiado Com a leitura de um dos maiores especialistas em Joyce no Brasil Uma leitura calorosa Erudita e mais do que tudo Surpreendente Um pouquinho sobre esse grande pesquisador Chamado Caetano Galindo Ele nasceu em Curitiba Em 1973 É professor da Universidade Federal do Paraná Pesquisador do CNPq Traduziu Ulisses E outras obras de Jamie Joyce Todas pela Companhia das Letras Pai de Beatriz Marido da Sandra Mais uma informaçãozinha Sobre o livro Neste guia De um dos romances mais importantes do século XX O premiado tradutor Caetano Galindo Nos conduz com graça e erudição pelo labirinto literário Jamie Joyce Menos preocupado com a anotação acadêmica do que com o prazer da leitura Galindo mostra como Ulisses, embora cravado naquele célebre 16 de junho de 1904 Conversa com todas as épocas e culturas E sobretudo com todos nós Sim, eu digo sim É uma bela viagem pelos meandros de Ulisses Esta obra é essencial de prosa do século XX Caetano Galindo, seu extraordinário tradutor, oferece uma visita guiada Que é um prazer de leitura e desenvolvimento do começo ao fim Quem fala isso é outro maravilhoso escritor Também ex-professor da Federal do Paraná Famosíssimo O Cristóvão Teza Que escreveu O Filho Eterno Como sempre eu faço Vou ler para vocês alguns excertos Com o objetivo de que todos vocês leiam atentamente e deliciosamente este primoroso livro Então vamos lá Boas-vindas O próprio autor dá as boas-vindas, né? Este livro não é um tratado acadêmico sobre Ulisses Ele também não é a chave de todos os enigmas nem a fonte de todos os dados Foi inteiro pensado para o leitor comum E prefere partir do princípio de que Ulisses, complexo, denso, etc De certa forma ainda padece por causa dessas reputações Elas são todas verdadeiras, reconheçamos Mas talvez tenham obscurecido outros méritos e outros atrativos A ideia básica aqui É a de que todo leitor interessado em literatura de qualidade Tem capacidade e o direito de passar pela experiência profundamente transformadora Que é a leitura do romance de Joyce E não apenas os especialistas E não somente os obcecados por charadas e estruturas No entanto O leitor brasileiro se vê realmente privado Em algum grau dessa possibilidade plena E isso pela inexistência quase total de um aparato de auxílio em português E é bem aqui que este livro pretende se colocar Mas, a bem da verdade Mesmo entre os vários guias de leitura de Ulisses Que hoje estão disponíveis em inglês Ou em outros idiomas Este aqui pretende ser um pouco diferente O que ele quer mesmo É dar uma visita guiada Muito mais do que esquemas Paralelos entre a obra e a vida de Joyce Interpretação de simbolismos Leitura segundo esta ou aquela corrente crítica Interpretações pessoais originais deste ou daquele espaço Aspecto Ou mesmo da totalidade do romance Todas coisas mais do que relevantes Que eu mesmo já fiz E hei de continuar fazendo em outros lugares E que tem aqui também algum espaço O que ele quer ser É um acompanhante Que caminhe página a página pelo livro Como que te levando pela mão E dizendo insistentemente Isso aqui é importante Isso aqui vai ser importante Um acompanhante Que ande do teu lado Mostrando as coisas A que você deve mesmo prestar atenção E que tem enorme risco De passar despercebidas na primeira leitura Ou mesmo nas primeiras Nas primeiras leituras Ou mesmo nas primeiras leituras Tentando te ensinar Não a ler Ulisses Porque isso O próprio livro faz melhor que ninguém Mas a aprender com o livro Aprender sobre leitura Narradores Romances Aprender sobre Bloom Dédalus e Molly Sobre o padre Comin Bob Dora Lenehan E também sobre Boylan Sobre Ulisses Aprender sobre gente Sobre você inclusive Sobre literatura Assim por exemplo Os famosos quadros De correspondências Símbolos E técnicas Que o próprio Joyce Forneceu Aparecem comentado Logo no início Para que a partir daí Seja possível A gente seguir em frente De forma mais livre Mais ao sabor das páginas Pois sim É verdade que o Ulisses Se baseia na Odisseia de Homero Sim É verdade que cada episódio Se baseia em determinado horário Tem determinado símbolo E determinada técnica E essas coisas são relevantes Estruturam o mesmo livro São as vigas Em torno das quais Joyce Ergueu uma obra de precisão Abundância E detalhismo Atordoantes E precisam ser abordadas E são Mas eu trabalho Com a convicção Clara de que Apesar de serem elas Que despertam O interesse Da maioria dos leitores Decididos a se aproximar Do livro Os motivos Que fazem Com que imensas Quantidades de leitores Passem o resto da vida Relendo o livro São definitivamente De outra ordem Porque Ulisses Mudou a história Do romance E pode Até ter dado Cabo dela E este livro Pretende Também te fazer Ver como isso Aconteceu E o Ulisses Pode mudar você Como qualquer Grande romance E este livro Pretende te dar A possibilidade De ver isso Também Muito obrigado Pela leitura Eu acho que Depois dessas Boas-vindas Do Galindo É impossível Não ler Esta obra Significativa Então em homenagem Ao único feriado Mundial Dedicado a literatura Leiam Uma visita Guiada A Ulisses De Jamie Joyce Do Caetano Galindo Companhia das Letras Leiam Sejam felizes E como combinado No mês de junho A gente termina Com Rita Lee Lança menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro De coisa maluca Vem cá meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Sou sossego Com beijinho E se me dá O prazer de ter Prazer comigo Me aqueça Me vira de ponta A cabeça Me faz de gato E sapato E me deixa De quatro No ato Me enche de amor De amor Lança menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro De coisa maluca Você acaba bem Me descola um carinho Eu sou neném Sou sossego Com beijinho E vê se me dá O prazer De ter Prazer Comigo Me aqueça Me vira de ponta A cabeça Me faz de gato E sapato Me deixa de quatro No ato Me enche de amor De amor Lança Lança perfume Lança Lança Perfumis Lança 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 Perfumis Lança Perfumis Lança 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 Perfumis Perfumis Disparatina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro De coisa Maluca Deixa Meu bem Me descola Um carinho Eu sou neném Sou sossego Com beijinho E se me dá O prazer De ter Prazer Com beijinho Me aqueça Me vira de ponta A cabeça Me faz de gato E sapato Me deixa de quatro No ato Me enche de amor De amor Lança Lança Perfumis Lança 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 Perfumis Lança 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 Perfumis Lança Perfumis Lança Perfumis 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 Lança Perfumis Perfumis Lança Perfumis Lança Obrigado.